O tudo que faz maravilhagem Deixa oferecer essa coisa Puseram mais sonhete a rachar Essa dança faz pensar em coisas Erraras, qual é a tua pessoa mal? Juro que há falta ar O amor tu tá se chegando O amor tu ganha Quando começas a tocar e fico Adoar, bebê Adoar, bebê Faz-me pensar sobre isso E cada dia eu tô aqui É um choque que me deixa sem mix Whatever you go, you know, I know Que eu sou teu fan number one E absorvo todo esse teu dom E deixo teu corpo em chamar Meio que me passa, se me deixar Posso passar mais sem ti E quando for rezar, pode me levar Pra fortificar aqui E essa relação te reine Te reine, meu amor, eu te tô aqui Te reine, reine Adora, bebe, adora 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 Adora, adora Adora, adora Adora, bebe, adora Adora, bebe, adora Adora, bebe, adora A tua, a tua bebê A tua bebê Nova geração dos blogueiros, Diego Raines A música não para por aqui